Hey pessoal, sejam bem-vindos a The World As Auxilm Final Remix e chique, pelo amor de Deus, a gente já ouvi só sobre isso Man, no episódio passado nós estávamos atrás de um nerd que estava aqui nessa loja de irame E nós encontramos ele e tudo mais, mas agora eu tenho coisas mais importantes para fazer Aparentemente tem uma opção de co-op aqui, eu não faço ideia do que isso significa Porque até onde eu lembro esse jogo não tinha multiplayer, pelo menos não no DS Ah, é sério? Ah, eu não tenho amigos então Ok, aqui estamos nós, em A.I.S. novamente, o nerd voltou para cá What? Eu apertei no botão errado Eu apertei no botão errado Cara, o meu controle ele fica mandando para a esquerda o tempo todo, eu estou muito frustrado, mas Onde diabos você estava? Nós estávamos nos preparando para o ensaio Foi mal o Sabre 7, mas as luzes do palco já eram E daí? Como nós vamos ensaiar... Não, espera! Como nós vamos fazer o nosso show? Eu... consegui um cara para consertar tudo Não se preocupa, é por isso que eu tive que sair para conseguir umas peças Ótimo, então estamos prontos para o rock, hã? Que? Você conseguiu as peças, não é? É, eu consegui... Ótimo, seu cabeça de fedelo Me desculpa, eu não consigo Ah, mais problemas Ei, muito obrigado por encontrar ele, meu cara Ah, de nada, mas... algum problema? É, parece que as luzes do palco já eram Então ele foi atrás de umas peças para consertar Eu estava atrás dele o dia inteiro Minha garganta já era, por tanto que eu gritei Eu acho que nós vamos ficar no escuro por mais um tempo Será que aquele cara vai conseguir cuidar disso? Talvez, devemos ir atrás dele Ok Ah, vamos atrás dele, então Ele vem para cá? Ele foi atrás de peças, né? Eu acho que não Pera, ele não deve ser aquele cara ali Aquele cara ali a gente já investigou Talvez ele tenha ido aqui para cima É a única coisa que eu consigo pensar Aqui não pode ser, né? Não, calma Tem uma certa vermelha apontando, talvez Não, não é Só perda de tempo É sério, eu não entendo o estilo desse jogo, cara É muito difícil para o meu olho se acostumar com o que o jogo quer que você faça ou não Tá vendo? O objetivo Quer dizer, para passar para certos lugares é cinza e outros é vermelho Acho que para as lojas é vermelho, né? É Podia ser o objetivo, né? Seria mais fácil, mas tudo bem Não, não tem nada aqui Aqui talvez Eu não estou vendendo nada Ai, meu Deus do céu Relaxa, Neku Vamos só dar uma olhada O Neku está muito puto com esse cara, velho O cara, ele abre uma loja Mas ele não quer vender nada Eu não estou vendendo nada Já disse Ok Tá, então aparentemente ele não está por aqui Nessas redondezas Então O único lugar que eu me assisto é Talvez Lá em cima Mas eu já falei com aquele cara Peraí Deixa eu falar com ele de novo Cara Eu gritei o dia inteiro Ok Minha missão mudou Talvez Não, é a mesma coisa ainda Ah Alguma coisa no meu celular Aparentemente não Vou falar com esse cara aqui Talvez dessa vez Quer passar a parede? Ah Então derrote duas dessas criaturas Ok Agora sim Agora estamos falando a mesma língua Ah, a droga Eu peguei a criatura errada E eu quis dizer ruído E não criatura Olha só Esse daí é o ruído Certo Ok Eu acho que agora é uma boa hora Para agradecer os membros de Phantom Thief Eu tenho dado um intervalo maior entre vídeos Para agradecer a eles Não porque eu sou mal Ou porque eu me esqueço É mais porque Eu tenho dado muito cliffhanger nos vídeos E eu costumo deixar para o final Para dar os agradecimentos E quando o vídeo termina Eu Ups Foi cliffhanger Não vai dar para agradecer E vocês já perceberam como o chão Desse mapa São Postes de luz E edifícios Ah Enfim Ah É Então eu sinto muito Não é por maldade Que eu me esqueço de falar o nome de vocês É porque Da cliffhanger eu não consigo deixar para o final Enfim Então eu já vou falar agora Ah O número de Phantom Thiefs diminuiu Infelizmente Mas Pelo menos eu consigo decorar melhor Não que antes eu não sabia o nome de todo mundo Mas Era um pouco mais difícil de eu me lembrar na hora Assim No calor do momento Então eu tinha que consultar uma listinha de vez em quando Mas Nessa vez não é fácil Porque tem menos gente Infelizmente Mas Um grande Obrigado Alguia Spider Banda Pop Soratari Lobinha Otaquinha Chuikichi Red Thunder Akami E Samu Loco Eu peguei todo mundo Eu peguei todo mundo Sete pessoas Enfim Se eu quero passar Eu vou ter que derrotar mais Eu sabia É Enfim Ah Vamos pegar esse daqui E dar uma surra nele Ih Cara Essa música Meu Deus do céu Eu tentei aumentar agora a música Nos episódios mais atuais Porque Episódio 1 e 2 Estava muito baixa Eu reconheço isso Mas Cara A música desse jogo É algo que vocês merecem ouvir É literalmente O que me vendeu esse jogo Da primeira vez que Eu ouvi falar dele Foi a música Cara Sinceramente Olha só pra isso Um segundo de silêncio Era um 15 de um segundo Enfim Vocês entenderam Mano Fala sério Esse jogo tem umas músicas Fenomenais Eu realmente espero não tomar copyright Em nenhum momento Por elas Eu provavelmente vou Mas Whatever Isso sempre acontece Completamos a missão Passamos pela barreira Agora o nosso cara Da luz Tem que estar por aqui Não é? Por favor Ei, olha É o B.T. Rim Vamos dizer Olha eles Por que? Nós não estamos Numa festa Nem nada Ai, mas que saco Ai, Neku Vamos socializar Meu Deus do céu Olha eles aí Os amigos, cara É engraçado Como eles são Parece como eles Na mesma altura Só que No Sprite Eles são Muito mais altos E muito mais baixos Olha lá Ei Olha só Esses dois aí Aí veio Faunus Por que chamam eles De Faunus? Estão conseguindo Mais informações Na missão Não Nem um pouco Mas eu sei Que nós vamos conseguir Nós só temos que Derrotar o mestre Do EIS Certo? Mas qual é o meme Para ele? Ah, meme? O que é um meme? Mas que boomers Eu acho que nós podemos Ajudar a Sheik Ah, podemos dizer a ela Não é? Bem, ok Só porque você É a Sheik What the fuck Memes? É sério? Não Vamos para a missão De hoje Que é mais importante Então, qual é a missão De hoje? Você está falando De derrotar o mestre Do EIS? Aham Nós estamos com ela Também Mas está muito escuro Lá Não podemos enxergar Nada Está muito escuro Você deve explicar O meme What the fuck Como assim O meme? Não, agora Eu estou muito curioso Que meme é esse? Então O que é um meme? Memes são Tipo de carinha Pera São palavras Ou ideias Relacionadas Às missões Ó Quando você Vê ou ouvir Algum Ele é mandado Para o seu telefone O meu telefone Tem a palavra Blackout Blackout? Pera Eu acabei de ouvir Ó Ok Funcionou É verdade Acabou de aparecer No meu telefone Mas O que eu faço Com memes É só para você Rir Quer dizer Imprinting 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 é tipo Implantar alguma coisa Implantar Não, eu dei a palavra Certo, mas Como assim? É Ah, é Imprimir o Poder dos Spins E outros players É, vai imprimir mesmo Você pode usar Essas palavras Para enviar Para a cabeça Das pessoas Hã? Como assim? Esse Spins Não consegue fazer isso? Ah, é Quando você Imprime É Esquece isso Rime Fones não confia em Nós mesmo Beats Faz assim O problema é dividido O problema é pela metade Não é? Se não ajudarmos Uns aos outros Nós Todos vamos Talvez Ah, não Não, não, não Não tem com o que se preocupar Vamos, Rime Vamos dar o fora Ai, meu Deus Parabéns, Neku Tudo culpa sua Ah, o Beats Ele está com raiva Eu queria consertar As coisas com ele Por quê? Apenas deixe ele em paz Para de se preocupar Com todo mundo Bem, ao menos Nós sabemos agora Como imprimir memes Não tem como Foi ótimo Rime Ter nos contado isso Mas para que você Quer imprimir memes? Bem, para mudar Para as pessoas E fazer eles rirem O que é que eu vou fazer Com essa garota? Hã? Ah, não Foi esse cara que falou Considerando as circunstâncias Mas Não, não vai dar O que é que ele está falando ali? Parece que Ele não consegue se decidir Ei, Neku Por que não tentamos imprimir nele? Ele pode ser uma boa impressora Se você deixar ele de lado Quer dizer Então a gente vê se funciona Ok Por que não? Vamos sentar Ok Você pode imprimir memes Diretamente das pessoas Quando o player pino aparece Blá, 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 blá Scanear A área aberta O player pino Selecionar o meme O meme é imprimido E afeta a personalidade Ah O efeito da pessoa É Ok Eu entendi Provavelmente não Mas nós vamos ver agora Ah Oh, meu Deus do céu Tem um troço enorme aqui Em volta dele Eu não quero confusão com isso Não consigo clicar em você Oh, pera Talvez Tem que ser no balão É Ah O que eu deveria fazer? Consumir as circunstâncias? Não, não vai dar certo Tá legal Ah Não importa o que eu faça Blackout Blackout? Um blackout Um apagão É isso mesmo Primeiro Eu preciso Recuperar a força A energia Eu acho É Primeiro Eu preciso Recuperar a energia Então O que depois? É nossa Acho que funcionou Aqui Aquele carro tá bem Bem Bem, nós Sabemos como isso funciona agora Nós vamos trabalhar Para ser melhor Da próxima vez Será que isso vai mesmo ajudar? Cara Se isso controla A mente das pessoas Então eu tenho certeza Que sim Cara, o que eu faço? Que peça Eu tava querendo mesmo Eu não consigo Eu não posso voltar agora E perguntar Ei Não é aquele Cara da tecnologia? Aham Eu vou fracassar Niko Eu sei, eu sei Vamos tentar imprimir nele Cadê ele? Ah, aqui Caramba Que droga Que peça Que eu tava indo atrás mesmo Eu não posso voltar agora E perguntar Relaxa, cara Eu vou lembrar pra você Ele vai gritar comigo Ah Pera Eu acho que eu cliquei errado Calma aí Desculpa Aqui Toma Toma Blackout Ou apagão Tudo faz Apagão? Ah é Eu tenho que arrumar as luzes E pra isso Eu preciso de alguma coisa Eu estava indo pra Don Genzaka Pra pegar isso Alguma coisa Alguma coisa O que? Aquele cara deve saber Talvez devem se perguntar a ele Mas O Seven 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 está entre mim e ele agora Se eu voltar sem aquela parte Eu tô morto Droga Eu queria que alguém pudesse perguntar pra mim Ah Pode deixar comigo Eu acho Aquele cara Tinha alguém lá no estágio Ou no palco Tinha Eu lembro que tinha Mas eu achava que era um NPC completamente irrelevante A gente mexe não Vamos falar com ele Oi E aí mano Onde está ele? Eu não acredito que ele ainda não voltou Quanto tempo mais eu vou ter que ficar aqui esperando ele com o fusível O fusível Aham O fusível É isso que aquele cara está atrás Oh Eu acho que eu consegui Consegui um meme novo Do fusível Pô Eu lembro que eu tinha um tio que chamava fusível de fuzil Uma vez quando ele enguiçou o carro Ele falou Ah é problema no fuzil Ah blá 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 Tá Vamos lembrar ele do fusível Um fusível Ah Fuzível Eu tenho que arrumar as luzes E eu preciso de um novo fusível pra isso Mas que alívio Ah droga Eu vou ter que pegar ele logo Quer dizer eu tenho que anotar ele Eu não sei Eu não entendi Eu não li direito Eu tenho que correr Droga Ah E lá vai ele Talvez Ele vai lá e comprar a parte A parte que está faltando agora Então talvez não É melhor nós seguirmos ele Meu Deus garota Sério A Chique Mano Que garota insuportável Caramba Ela quer seguir o cara Tipo deixa Ele vai comprar a Chique Não tem mistério Ele vai lá comprar Ele está aqui já Não ele não está Ele está indo lá comprar Mas eu vou ter que ir atrás dele Porque a Chique quer que a gente siga o cara É só esperar ele Que garota insuportável Odeio você Chique Ah olha Ele entrou ali Vamos lá então Mano Eu não sei Ela tem problema de carência Não é possível Eu não quero dar uma Ginecure Mas minha nossa Ah muito obrigado Pera Você comprou uma coisa aqui nessa loja Você salvou minha vida Eu nunca vou esquecer disso Ah Finalmente ele comprou o que precisava É Ele comprou Você não está vendo Talvez agora ele possa tomar as luzes Devíamos voltar agora Mano Isso foi Muito desnecessário Eu entrei na loja sem querer Isso foi muito desnecessário Chique What the fuck Tipo Você veio aqui só para ver se ele ia comprar o troço E agora você está voltando Sendo que ele disse que ele ia comprar Meu Deus Eu estou talvez criando um sentimento muito forte para uma personagem 2D Talvez sim Mas eu estou muito furioso Porque Minha nossa Que garota insuportável meus amigos Eu acho que eu tinha que falar com ele aqui fora Galera Não ligue para essa garota aqui que está atrás de mim Ela não é ninguém Para de brincadeira Espera Espera Eu Já consegui a parte Ah Ainda bem Agora arrume essas luzes logo Ah Parece que agora sim Vai Finalmente podemos ver o que tem lá dentro É Vamos É Eu estou indo Chique Eu ia sem você De qualquer jeito Se precisasse Vamos Tem um cara aqui Espera Esse é o Ué Esse é o Nerd E aí Qual é Isso deve dar um jeito Ah Espera Deve ser o outro cara que estava esperando ele E aí Arrumou Uhum Apenas Mexe ali no 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 breaker Na alavanca Sei lá Na parada que liga Nada bom Poder ainda A energia ainda não voltou O que Por que Eu achei que você tinha arrumado Qual o problema agora Ai meu Deus Eu não sei Talvez o fusível Não tenha sido problema Ah Espera Tem alguma coisa aqui O que Está vindo Se prepara Uh oh Bom Eu já esperava isso Não sei você Ué É um boss Ok Ah Cadê ele Espera É isso Ué Como assim Uou What Meu Deus Calma lá Eu não consigo iluminar o lugar Eu achava que o meu fogo iluminava Ah droga Calma lá What the fuck Au Caramba Calma lá Neku Por que eu não estou conseguindo iluminar o lugar Ah Melhor tomar distância Eu consigo acertar ele com alguma skill Eu não consigo acertar ele com nenhuma skill Mano Neku Neku por favor Faça alguma coisa Ai droga Eu já perdi um quarto de HP Ai caramba Um terço já E eu não consigo acertar ele Talvez Ai caramba Calma Talvez Se eu conseguir iluminar o suficiente Ah Ok Ele atacou agora A Shiki Talvez ela consiga Shiki Por favor Ela atacou Pera Ela deu zero de dano Wait what What the fuck O que que tá acontecendo aqui Eu não faço a menor ideia Mas eu vou atacar esses morcegos O que que tá acontecendo aqui Vamos Shiki Acaba com ele É Eu não faço ideia do que você tá fazendo Mas Continue Oh droga Ai caramba Ok Alguma coisa aconteceu quando a Shiki atacou Não sei por que isso aconteceu Esse jogo é muito mais confuso do que Kingdom Hearts Minha nossa cara É sério Não só em história Mas o gameplay dele também E o estilo visual Eu acho que o Nomura queria fazer o jogo mais difícil De se entender do mundo Mais Mais Incompreensível do mundo Olha só Você tem que atacar com a Shiki Pra ela voar E Aqui em cima do Palco Ela atacar alguns morcegos What the fuck Isso não faz sentido Bom mas eu consegui o Shiki no 100% Eu não quero usar ele ainda Eu vou usar meu Hini Assim que eu conseguir Ok Eu não quero usar meu Sink ainda Porque eu Tô vendo que eu não tô andando nesse cara Então Eu vou continuar usando a estratégia da Shiki Assim que Eu encontrar o boss Aqui Tá ele Ah Vamos lá Ai caramba Não Calma É muito difícil nesse outro controle Vai Shiki Voe Cara isso não faz o menor sentido Eu juro pra você Não faz o menor sentido Ter que atacar com ela E aproveitar a animação dela Voando Pra ele ir lá pra cima Não faz o menor sentido Mas tudo bem Anda anda Acaba com esse morcego Quanto menos o morcego Mais difícil é de acertar Ainda mais com o controle esquerdo Vai 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 Só mais dois Só mais dois Ah droga Mano eu realmente quero ver o que acontece Quando a gente derrota os morcegos Será que a energia volta Ou então eu consigo dar dano nele Porque eu não consigo dar dano nenhum até agora Eu usei sem querer o meu item de vida Droga Vamos lá Shiki Voe Ok Só mais esses dois Vai Eles são parados então Não vai ser difícil E Foi Finalmente Wow What the fuck Ok Esse é dos grandes E Eu acho que tá na hora de usar o sim Talvez Aqui Aqui Ok Próximo Ah Droga Aqui E aqui Tá legal Próximo Aqui E aqui Não Ah Droga Aqui eu sempre soube Droga Aqui E aqui Não Ah Ai meu Deus do céu Ok Vamos lá 2.1 já Bom o suficiente Eu acho Quantas pessoas conseguem isso daqui Uma pessoa bem profissional Sabe E meu Deus Isso agora que eu tô vendo O museu amarelo Com tatuagem de reina no lugar das asas Wait What Ah de novo não É sério Eu vou ter que derrotar eles tudo de novo E eu só tirei um quarto do HP dele Isso vai levar muito tempo Vamos lá Não Não é possível Tem que ter algum outro truque Ou talvez o jogo só esteja Me enganando E realmente Tem que ter um jeito mais fácil Vamos lá Chique Voe Que Talvez Derrotando esses que estão Dormindo Seja a solução Eu não sei Vou acabar com isso daqui Só por precaução E Vamos só acabar com eles Vai É Só mais um Pro Que tá dormindo Não vai dar Não vou perder muito tempo No que tá dormindo Vamos lá Funcionou Funcionou Ok Talvez Então tenha um que está dormindo Que seja O principal Que Cuida das luzes Talvez Eu não sei Eu tô chutando Mas Parece sentido E por isso que derrotando Esses que estão Dormindo É o que Fazer a gente poder voltar A atacar ele Embora não por muito tempo Vamos lá Chique Dependemos de você Que agora Deteste tem que dizer isso Deteste tem que dizer Que você é inútil Que você é ridículo Tudo mais Você é excelente Chique Agora eu só faço O seu trabalho Vai Pronto Boa Vamos lá Botar fogo nesse cara Botar gelo nesse cara Eu achava que essa Descrito era de um Lightning Ball Não de Ice Ball Mas Tudo bem Maravilha Bom trabalho Chique Ele já tá com quase Dois quartos de HP E vai faltar muito A ver pro nosso Sim Que eu acho que não vai dar Pra dar outro sim Provavelmente Não sei Eu sei que Ele desceu pra dois Quatro de HP agora Nada mais pra ele nos parar A não ser o escuro Obviamente Eu tô sem energia Eu tô sem item de vida O que é péssimo Mas Como é o meu primeiro boss Eu acho que não tem que me preocupar muito E ter um item de vida Não é Eu espero que sim Eu digo Eu acho que eu me considero um pouquinho Entendedor de jogos E tal Ok Maravilha Eu não sei porque Na primeira vez Eu tive que derrotar todos os morcegos Isso ainda tá um mistério pra mim E dessa vez eu não preciso mais Talvez Isso implique no tempo Que ele fique Meu Deus Ele já tá quase caindo Falta muito pouco Meu Deus Vamos Shiki Só mais um dano E Rápido Rápido Foi Minha nossa Ele perdeu uma barra inteira de HP em um turno Eu acho que a barra amarela Tinha Shield Eu não sei Que esse dano Eu venci ele Ainda bem cara Tava chato já Usar o controle errado Pra derrotar aquele boss Os morcegos Céus Mas que susto Mas Acho que esse foi o mestre Não é Ui Não O relógio ele tá contando Tá brincando Então ele não era mestre WTF Não acredito Não E nós estamos ficando sem tempo Não vão desistir agora Aqui está o seu mestre Era um morcego Beats Rim Yeee E aí Parece que nós conseguimos Vocês chegaram bem na hora Uh Aham O tempo se foi agora Missão cumprida Boa Rim Beats também Foi com estilo Mas Eu tô tão confusa Hã Funcionou Tem certeza Aham Luzes devem funcionar agora Ok Eu vou avisar aos outros Então Parece que Nosso dever aqui acabou Esse lugar vai encher em breve E viemos ir lá pra fora agora Ah Então Derrotar o morcego gigante Não foi o bastante Ah Ups Ah Quer dizer Que bom que vocês chegaram a tempo Nós te devemos essa Cara Vocês dois deviam pegar Mais informações Falando de você Falamos Que foi Rim Para de tentar de ligar Beats Nós também não temos Todas as informações Você não encontraria O pequenino morcego dourado Se não fosse por eles Sabe por quê? Deixa eu adivinhar Nós derrotamos o grandão Primeiro Uh-oh Ele não quis entrar Porque tinha um morcego grande É Bom Pense o que quiser Mas Você estava assustado Antes também Não Eu não estava Você também estava Beats De que lado você está Cara Ai Ai Beats Pelo menos Esse trabalho está cumprido Aqui não é É Acho que sim Ei Eu ouvi isso Quem disse Que você pode rir de mim Parece que O show está começando Espera O que foi agora? Como que aquelas pessoas Conseguiam conversar com a gente? Oh É uma boa pergunta Você sabe O 777 Porque ele é um reaper O quê? O senhor Hanekoma Me conhece pra gente Você já se esqueceu Oi O quê? Agora ouçam Essa Shibuya Não é só Shibuya Ela é a Shibuya do Composer O que significa Que é a Shibuya Do Reaper's Game Não importa o que aconteça As pessoas aqui Não vão ver Nem ouvir vocês E definitivamente Não vão ajudar vocês Seus parceiros São os únicos Com quem você pode contar Então basicamente Somos invisíveis Apenas aqueles envolvidos No jogo Podem ver vocês Então Players e Reapers E você? Isso Por que é que Nesse jogo Todos os players Vieram da verdadeira Shibuya E estão aqui Nessa falsa Shibuya E pra entrar aqui Vocês precisam entregar algo Que vocês tem muito valor Que nós temos muito valor? Ah Nós vamos recuperar isso depois? Se você vencer Claro E se nós perdermos? Então Vocês vão perder Essa coisa Para sempre E... Mãe? E seus direitos De existir Também Ok Ele disse isso sim Agora Não antes É verdade Ela me lembrava Porque ele nunca tinha dito E só contou agora Nesse flashback Pra parecer que a gente é idiota E não precisa ter atenção Mas Ele disse que apenas Reapers e players Poderiam se ver Então Você está por conta própria Ah Você acha? Quem disse isso? Foi o Rin? Você acha que nós Vamos conseguir? Nós vamos conseguir Ah Custo que custar Hã Acho que consegue vencer Os desafios Fons É E você sabe que eles conseguem Nós formamos Uma ótima equipe E a partir de amanhã O que acha de trabalharmos juntos? Nós só sobrevivemos hoje Porque trabalhamos em equipe Eu concordo E o que não nos mata Nos deixa mais fortes Se o Rin me aceita Então Quem sou eu Pra recusar Sem objeções Neku Por favor Pelo amor de Deus Aceita Neku Eu não posso recusar Mas eu não sei de nada Sobre essa Yuji Ou sobre mim mesmo Ou sobre os Reapers Tudo que eu sei É que esses caras Não são meus inimigos Ei Neku Se lembra do que o senhor Hanekama disse? Confie no seu parceiro Eu me lembro E agora eu sei porquê No que mais eu posso confiar Afinal Especialmente Numa Shibuya Como essa Apenas Tente não me atrasar Ok Então está decidido Ei Aqui está O trabalho em equipe Uhul Ei Oh Onde seis players Foram apagados, senhor Seis Ora, ora Isso nos coloca Na marca de cinquenta por cento De apagados Um dia antes do previsto Higashizawas Está fazendo um ótimo trabalho Então Sim, senhor Isso conclui As atualizações de hoje Nós Iremos nos encontrar Na reunião amanhã, não é? No mesmo horário de sempre Ok Bom trabalho Ha Algum problema, senhor? Não, não Mas só que Eu sinto que o jogo de amanhã vai ser Bem Bem Interessante Uh-oh Um dia antes do